Total, Dia das Crianças com os melhores preços. Muito, muito bom dia Curitiba! Muito bom dia aos nossos amigos, muito bom dia às nossas amigas da região metropolitana, muito bom dia ao litoral, muito bom dia ao estado do Paraná! Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV, como toda quarta-feira aqui na Praça Tiradentes, do ladinho da Catedral, ao vivo, para você telespectador do Cidade na TV. Hoje, quarta-feira, dia 10 de outubro, a mínima de 18 graus, a máxima de 24 graus em Curitiba e região metropolitana. O dia será parcialmente nublado e as imagens que vocês estão vendo é da antena colocada no pilarzinho na CNT, onde nós enxergamos boa parte de Curitiba, região metropolitana, e muitas vezes, quando o tempo está limpo, nós chegamos até o litoral do Paraná de visibilidade, porque a gente aqui está fervendo aqui na Praça Tiradentes! Gente, rapidinho, Wagner, faz um favor, Wagner, mostra quanta gente está aí, quanta gente participando do nosso programa, quanta gente vindo até aqui à Praça Tiradentes, do ladinho da Catedral, são amigos, hoje estou recebendo aqui o vereador eleito de Matinhos, Ari, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Ari, vereador eleito de Matinhos, estamos recebendo amigos, amigas, que vieram fazer sua sugestão, dar sua opinião, ou fazer a sua reclamação, o programa Estádio na TV é dessa forma. Gente, vamos então ao Espaço da Esperança, vamos rever os melhores momentos do último programa, e acima de tudo, a luta contra o câncer de mama, no ar, para você! No Espaço da Esperança, um ponto de encontro de amigos. A corrente para a frente dos apoiadores do programa Cidade na TV, e ajuda a quem precisa. Mas eu vim, hoje já recebi o óculos, graças a Deus, minha senhora, obrigado, e agradeço muito a ele. Um abraço, Fábio, que eu sei, obrigadão pelo atendimento, muito bem atendido para vocês e tua equipe toda. Fábio Camargo vestiu a camiseta do Outubro Rosa. Fábio Camargo e Cindy Mock, unidos em mais uma grande causa. Valeu, amigo, parabéns pelo teu trabalho hoje. Os motoristas e os cobradores de hoje, realmente, tem um sindicato de empreendimentos. Isso é uma alegria, é um sindicato realmente de trabalhadores. Programa Cidade na TV. O Outubro Rosa, o apoio a nossas mulheres. Tá aí, gente, tá aí com muito carinho. É desse jeito que nós trabalhamos aqui, toda quarta-feira na Praça Tiradentes, com essa alegria, com esse amor, com esse carinho, com pessoas boas que vêm aqui participar do programa. E você, telespectador, tá convidado a colaborar, porque aqui é a corrente de solidariedade, a corrente de amizade. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós funcionamos, gente! Querida minha, vamos começar o atendimento? Vai começar a festa do atendimento. Eu quero falar então com a Denise Almeida. Cadê a Denise? Vamos chegar, Denise? Depois a Maria, a Keila. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vem de onde? Eu venho do Capão Razo. E o que é que eu posso fazer por você? Eu quero uma dentadura. Tá combinado, você vem a quarta-feira que vem, com carinho. Foi bem atendida aqui hoje? Muito bem recebida. Então tá bom, querida. Muito obrigada. Até quarta, um beijo pra você. Tudo bem, obrigada. Nada. Maria da Glória Alves, bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Vem de onde, querida? Vem de Capão Razo. E o que é que eu posso fazer por você? Uma dentadura, eu tava pedindo. Foi bem atendida? Muito bem, e não perca o seu programa. Ah, obrigada. Chegou cedinho aqui? Cedinho, seis horas da manhã. Oxa vida, então nós vamos fazer o seguinte. Vem aqui, quarta-feira que vem, com carinho, você vai estar recebendo, tá bom? Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, querida. Vamos falar com a Keyla Regina. Chega aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia pra todos. Eu peço uma máquina de lavar roupa, porque no caso, eu sou uma pessoa que tem depressão, sono positivo e não consigo trabalhar fora. Então eu quero estar em casa lavando roupa pra fora. E é isso que eu tô pedindo, eu agradeço desde já. Então, gente, eu quero fazer um apelo aqui, porque não é uma simples máquina de lavar roupa. Pra lavar roupa fora, nós precisamos de uma máquina, realmente uma máquina daquela semi-profissional pra lavar roupa pra fora. Olha, eu não faço um apelo assim, que seja uma coisa grande, mas que seja uma coisa que eu posso ocupar, até um tanquinho, não tem problema algum. O importante é que seja doado de coração, porque eu vou estar fazendo uso disso daí. No caso, eu tenho aqui os papéis, tudo do meu acompanhamento que eu faço, da sono positivo, como da depressão. Então eu só quero estar trabalhando em casa justamente. É isso que eu quero ter meu dinheiro. Então, olha aqui ó, tá feito o apelo e eu já vou adiantar, você é minha amiga. Se demorar muito, eu mesmo vou dar um jeito nessa máquina, tá bom? Ok? Eu agradeço, desde já então eu agradeço, não só a você, como todo mundo que tá aqui sempre tá ajudando a gente, dando uma força. E Fábio Camargo, você sabe que você mora no nosso coração. Tá bom? E você também, um beijo. Beijo, querida. Amém. Amém. Vamos falar com a Leni de França. Bom dia, dona Leni. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo ótimo. De onde é que a senhora vem? Do Pilarzinho. E o que é que a senhora tá fazendo aqui hoje? Eu quero uma dentadura. E quem falou que eu dou dentadura? Ah. Ah, peguei a senhora, hein? Eu já peguei, já vim já a primeira vez. Ah, então a senhora sabe que o nosso trabalho é sério. É. É? Foi bem atendida? Fui. Ficou bem feita a primeira? Ficou. Agora quer uma segunda bem feita? Segunda. A senhora é minha amiga? Só. Ah, então vem aqui quarta que vem, mas a gente me dá um beijo. Beijo, até quarta que vem. Tchau, tchau, querida. É assim que nós funcionamos. Ari, vem aqui, Ari. Antes de conversar com a minha amiga Ismail, eu vou te apresentar um amigo meu. Ari, o Ari acabou de se eleger vereador em Matinhos. Ari, você vê aqui o carinho que nós atendemos as pessoas. É o carinho que se atende lá em Matinhos, né? Com certeza. Bom dia, Fábio Camargo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Fábio Camargo, pelo espaço. Estou muito feliz de ver o trabalho que você está fazendo aqui. Lá em Matinhos também a gente tem um trabalho. Não se compara com o teu trabalho, mas o teu trabalho é lindo. Obrigado pelo teu apoio. Quero agradecer a todo o povo de Matinhos, que confiou no meu trabalho. Quero falar também que queremos representar todo o pessoal da Universidade Federal do Paraná de Matinhos, os alunos, os professores. Podem contar comigo. Quero os balneários também, a Vila Nova. Agradeço a todos. E também quero falar, viu, Fábio Camargo, que você tem nos ajudado muito. Muito obrigado pelo teu apoio. Daqui para frente vamos precisar mais ainda de você. Está entendendo, meu amigo? Você já falou para a gente que a parte jurídica, a parte de apoio da televisão vai estar com a gente. Então, fico muito feliz de ter você como meu amigo, meu deputado amigo, que está nos apoiando e gosta muito do litoral. Principalmente Matinhos. Também quero dizer, Fábio Camargo, para o nosso prefeito, que ontem ele falou que ele elegeu 10 vereadores. Não. Nós temos 11 vereadores. O Arino Max também é vereador. E quero mandar dizer para ele, o que for voto, apoio, que seja sério para a população de Matinhos, eu estou junto com ele. Mas se for perseguição, coisas erradas, eu estou fora. Estou junto com a comunidade. Muito obrigado, Fábio Camargo. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos. Muito bem, muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, Ari. É verdade que ontem, numa entrevista, o prefeito Dalmoura, ele anunciou a retirada de 100 mil reais da Faculdade Federal do Litoral? Fiquei muito triste, viu, Fábio Camargo? Mas é verdade? Verdade. O que ele falou com os alunos, falou ao vivo na rádio, dizendo que a universidade tem atrapalhado. A universidade foi uma benção para a universidade foi uma benção para a universidade federal, a universidade federal fez crescer Matinhos e vai fazer muito mais. Tá certo, valeu, valeu. Ali, estou tranquilo de saber que a população de Matinhos tem um vereador defensor da população. Espero que tenham outros vereadores também defensor da população. O que não pode é o vereador fazer tudo o que o prefeito falar, porque o vereador está lá justamente para fiscalizar. Por isso eu fiz 18 mil votos para vereador em Curitiba, porque na minha primeira eleição eu fui um fiscalizador da prefeitura. Porque, afinal de contas, gente, não dá para dar um cheque em branco. Se dá um cheque em branco para alguém que você conheça, você pode conhecer, mas você não vai dar cheque em branco. Você pode até emprestar, mas você vai fiscalizar. Nós temos que fiscalizar todos os prefeitos de todos os municípios, porque aí nós vamos realmente estar cuidando do povo. Parabéns a você, Ari, pela sua votação. Parabéns ao pastor, benção, pastor, a todos os seus amigos que vieram aqui do litoral paranaense e que você receba essas palmas e Matinhos receba essas palmas e a nossa força, porque o Dalmoura se elegeu, mas o programa Cidade na TV cada vez está mais forte. Valeu, gente! Olha, nós aqui não somos contra ninguém, somos a favor da população. Então eu quero aqui demonstrar o meu respeito ao prefeito Dalmoura e pedir a ele que tenha humildade, porque humildade nunca é demais. mas ontem, numa posição agressiva, até certa forma, anunciar que está tirando dinheiro de estudo da universidade no litoral paranaense, isso é um pecado, prefeito, isso é um pecado. Que o senhor tenha humildade, se o senhor ficou insatisfeito com a sua votação, por mais que tenha sido eleito, mas se o senhor está insatisfeito, que o senhor tenha humildade. Por favor, atenda as pessoas de Matinhos, que foi para isso que o senhor foi eleito. Valeu, gente? Vamos atender aqui a minha amiga. Vem aqui, minha amiga Ismael, vem aqui. Obrigado, querida. O que é que eu posso fazer por você? Eu preciso de um aparelho para medir diabetes. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui quarta-feira que vem, a Clara está dizendo o seguinte, você vai aguardar a ligação da Clara, porque se a gente não conseguir para quarta que vem, daí para outra quarta, tá bom? Você aguarda a ligação da Clara, um beijo para você. Obrigada. Nada, querida. Vamos falar agora com a Zélia Marina. Tudo bem, Zélia? Tudo bem, você? Tudo ótimo, vem de onde, querida? De Colombo. E o que é que eu posso fazer por você? Eu preciso de um advogado. Está resolvido. Eu já combinei com o Patrick, ele vai pegar o telefone e daí ele vai atender vocês no nosso escritório, tá bom? Hoje ele não veio aqui, mas daí ele vai atender vocês no nosso escritório com carinho. Já? Ou hoje ou amanhã? É que eu preciso, o negócio da Copel é coisa muito séria. Ó, vai ser atendido de forma séria e com carinho. Você vai falar já com a Clara, tá bom? Um beijo para a senhora. Obrigada, e para você também, que Deus te abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial, é lá e cá, eu volto já. Pode rodar. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham em casa. E é isso mesmo. A Vaticano é uma empresa diferenciada que está para ajudar a sua família. Ajudar num momento muito delicado, que é a perda de um ente querido. E é nesse momento que surgem várias dúvidas. O que fazer num momento tão difícil? A Vaticano, há mais de 80 anos, está ajudando as famílias para passar por um momento tão difícil, onde enfrenta a parte burocrática, a parte financeira, e tudo isso com uma estrutura diferenciada. Vocês estão vendo imagens agora da Capela Vaticano, localizada numa região central de fácil acesso para a família, e tudo preparado para que aquele momento seja feita uma serena homenagem para aquele ente querido. Além do plano de assistência funeral, a Vaticano oferece ainda um plano com cemitério e também o preventivo de cremação, com um parcelamento próprio em até 36 meses. Então não perca mais tempo e entre em contato agora com a Vaticano. O telefone está na tela, 3223-4141, 3223-4141. É um plano para toda a família, não tem limite de idade. E as 30 primeiras pessoas que ligaram e falaram que estão acompanhando o Fábio Camargo, tem um brinde especial e um desconto, 3223-4141. Vaticano. Se preparem, porque o chão vai tremer. É hoje que o chão treme, a casa cai, mulher deixa o marido, filho e abandona o pai. A emoção da música de raiz. Os melhores rodeios, os peões mais audaciosos. Entrevistas, modas do passado, convidados especiais e novas duplas, dando toque no cenário sertanejo. Sou o trovão, sou o tempestade, sou do campo da cidade, eu sou o Marco Brasil. Homem do rodeio, dos palcos da vida. E agora nós temos uma lição. Prazer retratar o que é o nosso país aqui na CNT pra você. Programa Marco Brasil. Estreia neste sábado, 9 da noite. Super Mufato, a grande, a verdadeira, a fantástica festa da economia. Acontece aqui, vira. Cenoura, abóbora, cabochá, beterraba, 98 centavos o quilo. Batata, monalisa, quilo. Brócolos, japonês, orgânico, sabor, natureza, bandeja, 300 gramas. Alface americana, coração, sabor, natureza, bandeja, 300 gramas, 1,38. Limão, banana, maçã, mandioca, 1,69 o quilo. Milão amarelo, correde, quilo. Quilho importado, silvestre, cubuca, 600 gramas. Mamu, papaya, quilo, 2,79. Batata lutosa, 700 gramas, 2,97. Filete peito de frango, 5,98 quilo. Para criança, imaginação é tudo. E tudo que você imagina, tem no total. Os maiores vendedores de brinquedos estão aqui. Carriola na Brincari, 49,90. Macacão Flush na Vovó Branca, 18,90. Boneca Mônica Baby na Loja França, 39,90. Brinco Infantil em Ouro na Joalheria Dumont, 59 reais. Só no total tem diversão com a Turma da Mônica. E você ainda concorre a quatro destas, já imaginou? Dia das Crianças Shopping Total, tem desconto e muito mais. Ajude a Paciene a fazer mais pelas crianças que têm câncer. Valeu, valeu, gente. Estamos aqui na Praça Tiradentes, ao vivo, do lado da Catedral, com muito carinho, atendendo as pessoas que nos procuram. Oswaldo de Medeiros, vem de onde, amigo? Vem de Augusto, Campo Cumprido. Campo Cumprido, lógico, conheço bem. Vila Sandra, Vila Augusta, ali eu caminho muito. O que eu posso fazer por você? Eu vim pedir uma dentadura. Tá resolvido, foi bem atendido aqui? Foi, graças a Deus, fui bem atendido com vocês aí tudo. Isso eu acreditava já, né? Então, quarta-feira vem aqui, tá bom? Um abraço pra você, amigo. Tá bom, obrigado, viu? Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, que eu tenho uma discussão com o Diniz, boa. Vila Augusta, Vila Sandra, fica em que bairro? Fica Campo Cumprido. Ô, rapazinho, você não conhece... Ele fala SIC, sabe por quê? Porque ele não caminha igual eu. Sempre eu andei no campo, sempre eu andei na Vila Sandra e na Vila Augusta e era Campo Cumprido. Aí, como eles mudaram a regional pro SIC, que é errado, era Santa Felicidade e melhor era ser na Fazendinha, porque é mais perto, ele acha que quer discutir comigo. Eu conheço os bairros. Não, é, você tá certo. Tá escrito SIC, né? Mas é cidade industrial. Aí! Toma! Tá escrito SIC, mas é Campo Cumprido, rapaz, porque nós que conhecemos os bairros, não vamos pelo que tá escrito, vamos pela tradição e pelo crescimento da região, não é verdade? Eu vou tomar dentadura dele, eu vou tomar dentadura dele. Você acaba de receber uma notificação, perdeu, né? Perdeu. Eu vou levar ele pra andar no bairro comigo, tá bom? Por isso, por lhe conhecer. Abraço, tchau, tchau. Querida minha, me conte, o que é que você vai fazer aqui hoje? Eu quero um skate, porque meu filho é hiperativo e eu preciso do skate pra ele estar dando aniversário na segunda-feira. Então, quarta-feira que vem você vai vir aqui, eu vou experimentar o skate, porque você sabe que eu ando de skate, entendeu? E aí teu filho vai ganhar esse skate, combinado? Combinado, eu falarei pra ele, tá? Um beijo. Outro. Tchau, querida. Mil beijos, mil beijos. Vamos falar com a minha amiga Dilair. Chega aqui, Dilair. Chega aqui, tudo bem, querida? Tudo. Vem da onde? Da Caxiri. O que eu posso fazer por você? Na Pratos. Tá resolvido, vem a quarta que vem aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até quarta que vem. Rapidinho, Gerson Paulo Cortes. De onde é que você vem, Gerson? Eu, Caponeboia. O que eu posso fazer por você? Eu tava procurando a Pratos. Tá resolvido, quarta que vem. Um abraço. Boa, tá vendo? Rapidinho, Inês Santos, o que eu posso fazer por você? Eu queria uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Então, tá feito o apelo para uma máquina de costura. Você vai aguardar a Clara te ligar. Aguarda um pouquinho aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau. Rapidinho. Luiz Carlos de Oliveira, o que eu posso fazer por você, Luiz? Eu tava precisando de uma centrífica, que eu tenho três filhos na escola, né? Só pra enxugar a roupa mais rápido, né? Pra eles irem na escola. Então, tá feito aqui o pedido, uma centrífica. É um senhor que precisa atender três filhos. Aguarda um pouquinho, a Clara vai falar com você, tá bom? Abraço. Rapidinho, rapidinho. É, Márcia. Márcia, vem da onde, Márcia? Sou da Cândida. E o que é que eu posso fazer por você? Advogado. Tá resolvido, o Patrick vai te atender. A Clara já vai falar com você. Um abraço, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tá resolvido, eu conheço o teu sobrinho, eu conheço, falei com ele ali atrás. Eu queria ver se o senhor conseguiu uma bicicleta do meu filho, tá até doente. Vamos antes arrumar a dentadura. Você vem a quarta que vem, que eu vou arrumar uma dentadura a quarta que vem, tá bom? Rapidinho. Muito prazer. Nada, ajuda aqui a sair por aqui. Zito, tudo bem? Tudo bem. Vem em busca de advogado? Isso, eu assisto o programa de vocês direto, né? Diretamente aí e já vai pro Alcioli também. Tá bom, então você aguarda aqui e nós vamos arrumar o advogado. Um abraço pra você. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Na volta vai ser a festa, a festa das doações. É lá e caiu o alto já, pode rodar. Valdo X Picanha Prime, o novo conceito da gastronomia curitibana. Os melhores sanduíches, os melhores sabores. Valdo X Picanha Prime. Ambiente climatizado. Alameda Cabral 533. Telefone 31 51 15 99. Valdo X Picanha Prime. Um crime brutal inspirado em um videogame. Irá revelar até que ponto uma brincadeira pode enxugar violência nas pessoas que estão jogando. Ô filho, onde aprendeu isso? Todo mundo joga. E alguém tá jogando pra valer. Se ele é viciado em Intensity, vai querer ser vangloriado que fez. Todos os meses um maluco nos culpa por um crime que outro maluco cometeu. Jogo surpreendente episódio de Lei e Ordem. Hoje, 9h50 da noite. Para criança, imaginação é tudo. E tudo que você imagina, tem no total. Os maiores vendedores de brinquedos estão aqui. Skate na Ultra Shock, 99 reais. Boneco Homer Simpson na loja França, 19,90 a cada. Camiseta e bermuda na Tico e Teco, 29,90. Vestido nadador na Garota Chique, 38 reais. Só no total tem diversão com a Turma da Mônica. E você ainda concorre a quatro destas, já imaginou? Diga das Crianças Shopping Total. Tem desconto e muito mais. Aqui na TeleSom você encontra as melhores ofertas. Veja. Óculos de grau a partir de 40 reais. Aparelhos auditivos em 10 vezes sem juros. Aproveite. E as pilhas só em 50. Há momentos na vida em que ver e ouvir é o mais importante. TeleSom, 33229797. Valeu. Valeu, valeu, gente. Voltamos ao vivo aqui da Praça Tiradentes com muito carinho atendendo nossos amigos e amigas. Francisco vem de onde? Eu vim de Pilazinho. O que é que eu posso fazer por você? A dentadura. Tá aí, tá recebendo. Tá, obrigado. Abraço. Deus te abençoe. Amém, amém. Vamos falar com Elina Lima. O que é que eu posso fazer pela senhora? Eu vim em quarta passada e daí passei toda, a menina daí ligou pra mim. Tá aí, ó. A senhora veio receber a dentadura. Tá bom, tá bom. Acreditou? Acreditei. Acabou de ganhar. Deus te abençoe. Saúde e felicidade. Amém. Obrigado pela confiança. Tchau, tchau. Haroldo Palca, o que é que eu posso fazer por você? Óculos de grau. Óculos de grau. Tá aqui, mas eu quero que você vista o óculos. Senta aqui e eu quero ver se ficou bom. Combinado? Combinado. Vamos lá, pode chegar aqui. José Anacleto. Chega aí, José. O que você vai fazer aqui hoje? É uma dentadura. Tá aí, rapaz. Acaba de ganhar. Um abraço pra você. Obrigado, você também. Valeu, eu fico feliz e vi a alegria. José Anacleto, o que você vai fazer aqui, meu amigo? Eu, Carlos, Fábio. Ô, ele é o José Anacleto. Esse é o Carlos Roberto. Ah, antes, obrigado pelo queijo. De onde é que você trouxe esse queijo pra mim hoje? É, de lá do Pantanal, lá na Chá, claro. Obrigado pelo teu carinho. Olha o que você acaba de ganhar aqui. Buscar a centrífica, a mulher. Acreditava que ia ganhar? Opa, acreditava. É verdade. Ah, aí, meu amigo. Tá aí a centrífica. Um abraço pra você e obrigado pelo queijo. Nada. Valeu. É muito bom, muito bom. Amarildo. Chega aí, Amarildo. Legal. O óculos da esposa. O óculos da esposa. O nome da esposa é Rosini. Tá aí, então. Não vou dizer pra você colocar o óculos que vai ficar melhor nela, né? Tá estranho. Abraço, amigo. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos falar agora com o Sebastião. O que eu posso fazer por você, Sebastião? Eu precisava de uma dentadura. Tá aí, acaba de ganhar. Um abraço pra você. Deus que ajude, Fábio Camargo. Amém, amém. Vamos falar agora com a minha amiga Lourdes. É isso? Dentadura. O que a senhora veio fazer aqui? Dentadura. Tá aqui, então. Acaba de ganhar, querida. Um beijo. Me abençoe, viu? Amém, amém. Falar com a minha amiga Tereza. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Fábio. O que a senhora veio fazer aqui hoje? Dentadura também. Tá aqui, meu amor. E Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Rapidinho. Luiz Carlos, vem fazer o que aqui, Luiz? Pegar a dentadura. Tá aqui a dentadura. Um abraço, meu amigo. Obrigado, obrigado. Nada. Você é meu amigo Mário Lucas. Vem fazer aqui o que, Mário? Preciso de uma prótese dentária, hein? Tá feia a coisa aqui. Ah, tá feia a coisa. Preciso de uma prótese dentária. Então, meu amigo, eu acho que você acaba de ganhar uma dentadura aqui, hein? Você é da onde? Sou lá da Vila Goieira. Então, tá aqui a dentadura. Um abraço pra você. Falou. Fica com Deus, hein? Amém, amém. Agora eu quero falar com o meu amigo aqui, Augusto. Augusto, você trouxe aqui vários amigos, várias amigas que já estiveram aqui na quarta passada. O que é que tá acontecendo? Vamos lá. Hoje eu trouxe aqui três meninas e um menino que estão sorriso bonito agora aqui, ó. Estão sorrindo bonito e estão com uma qualidade de vida melhor. Fábio, olha aqui, ó. Estão aqui os queridos, tá bom? Deixa eu perguntar pra senhora. Foi bem atendida? Bem atendida, graças a Deus. Ah, aham. E peço a Deus por vocês, que vocês me ajudaram. Que Deus ajude vocês com muita saúde e muita sorte. E vamos em frente. Obrigado, querida. A senhora é uma querida, viu? A senhora foi bem atendida? Muito bem. Estamos rindo à toa aqui. Tá rindo à toa, agora rindo feliz. Foi bem atendida? Foi bem atendida. Agradeço a Deus, né? De ter levantado as pessoas como o doutor Augusto, como o senhor, que é o Fábio Camargo, o deputado, né? Porque sempre atendeu a gente com alegria, né? Com carinho, né? São o meu agradecimento. Tá bom. Meu amigo, e você? Foi bem atendido? A senhora Deus. Por você, por você, por doutor Augusto, nota mil pra você, bem atendido, um bom trabalho feito, e tudo na santa paz do senhor. E nota 10 pra tua equipe, que a tua equipe é maravilhosa, a do doutor Augusto também. Muito obrigado e Deus que abençoe a todos. Amém. Augusto, agora pra encerrar aqui. Pra encerrar aqui, o horário tá estourado. Conta pra nós. Muitos atendimentos, muitas pessoas vêm aqui, fazem a solicitação e você acaba atendendo. Com certeza. A gente quer melhorar a qualidade de vida, a saúde geral das pessoas com esse atendimento aqui. E rapidamente, então, você vai ligar agora pro 3027-8142. 3027-8142, para informações sobre preços, condições de pagamento, é vendar uma consulta. E esse trabalho aqui é feito com carinho, de coração pra vocês. Muito obrigado, gente. Valeu, valeu, gente, valeu. Cadê o meu amigo do óculos aí? Ó, o programa acaba aqui, mas o Fábio Camargo continua. Agora eu quero ver o meu amigo, espera aí, espera aí. Quero ver o meu amigo, vamos ver o óculos. Ficou bom o óculos? Ficou bom. Ficou bonito. Ficou nos trinques. Ficou bom. Tá enxergando melhor? Ótimo. Tá enxergando bem? Ótimo. Cadê o Dorival? Cadê o Dorival? Dorival? Ô, você tá enxergando melhor? Ô, Dorival, é bonito ou é feio? É, agora ele emagreceu um pouco, né? Tá ofuscado. Tá enxergando bem. É feio mesmo. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela amizade. Quero fazer um agradecimento especial à minha equipe. Quero fazer um agradecimento muito especial à família Martinez, que nos proporciona esse espaço. Quero fazer aquele agradecimento especial, como não poderia ser diferente. Adeus. Adeus. Vem aqui, Ari. Vem aqui pertinho da gente. Pastor, tá aí. Porque sempre é Deus. Em primeiro lugar, adeus. Porque, afinal de contas, nos traz amigos, amigas. Traz pessoas de todos os cantos do estado do Paraná. Tá aqui o pastor do litoral paranaense. Tem aqui nossos amigos. O Zé do Chapéu, tá aqui o Zé do Chapéu, tá aqui o Zé do Chapéu, entendeu? Todo mundo chegando. Porque aqui é uma barraca feita com amor, com carinho, com respeito ao próximo. E todos aqueles que quiserem nos ajudar serão bem-vindos. Porque o programa acaba agora. Meu trabalho continua. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.